Giro da Notícia, patrocínio Estância Vendramin e Criadeiro Lascajanas. A BCC oficializa a prova de doma. A competição vai ser dividida em três etapas. A primeira redomão do núcleo ranqueia apenas os jinetes. A partir da segunda fase, o redomão da BCC, a pontuação vale para o conjunto. O regulamento pode variar de 21 a 30 dias de doma. Já a terceira etapa é a prova de um ano de freio. O título de domador de ouro fica com quem somar mais pontos nas duas últimas fases da disputa. E mais novidades vêm por aí. A BCC fecha parceria com a Liga Paulista de Timpenning e Ransorting. Confirma a presença em três etapas do próximo circuito. As disputas são interraças, mas a premiação exclusiva para o cavalo crioulo já está garantida. Já no próximo final de semana, dia 5 de dezembro, a dica é participar do Reponte Crioulo, com a terceira concentração de machos e morfologia, em Jaquirana, Rio Grande do Sul. Giro da Notícia, patrocínio Estância Vendramim e Criadeiro Lascajanas.